É o começo que não vem Nossa história de amor Seja meu ou seja Nada com quem resiste Desistir todo o que deseja Vem o desejar seja Sou isso que te visite A mesa que te beija e que te festeja Não, 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 não Não vá rastejar Beleza, sim, coração Buscando a beleza Não, 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 não Não, 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 não Corra, nada, não, não Beleza, sim, coração Buscando a beleza Não tem fim de mim Nem uma rima em mim O que eu vejo que eu não tenho Nossa história de amor Seja meu deseja Canta com quem resiste Resistir com quem deseja Meu deseja seja Com sorriso de ti Seja a vida que te fez Que te festeja Não esqueça não Qual a terra seja Beleza de coração Busca na beleza Não esqueça não Qual a terra seja Beleza de coração Busca na beleza Qual a terra seja Não esqueça não Qual a terra seja Beleza de coração Busca na beleza Com a terra seja A.R.T.I.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.M.S. Sorrir em vez de se culpar Ter a justiça é a lei O que fez pra nos enfrentar A dor que vem nos encerrar E lançar pra outro tipo a escolha Não há justiça se acolher Não há justiça se acolher E se a gente se acolher Na outra vez eu tô Abra um caminho para o céu E se a gente se acolher Com um bom e bravo Escreve o querer Escreve o fogo do chão Não vai dar pra me concentrar Outra pra reaquecer de perdão Não há justiça se acolher Não há justiça se acolher Não há justiça se acolher E se a gente se acolher Não há justiça se acolher Não há justiça se acolher A cor de inverno se encher E lançar pra onde o mal se olhar Não há justiça se acolher Não há justiça se atendor E a certidícia se juntar E a outra vez que eu ando lá E a outra vez que eu ando no mar Não há justiça se atendor 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 Aplausos 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 Aplausos